Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Cara, vamos falar de Arsenal e se o Partey ficar, vamos falar do meio campo, ataque, Smith-Wall, Merino, até o nome do Barrenetier apareceu aí na atmosfera do Arsenal e também a situação do Calafiore, as negociações vão se arrastando, vai novelando, mas cara, tá perto e não tá perto, digamos assim, tá perto e não tá perto, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada, quer fortalecer, quer ajudar o canal, ter acesso a vídeos exclusivos, ó, por exemplo, Calafiore Parte 2, o Saka, que ninguém conhece e um baita prospecto no Brasil. Cara, saiu um vídeo ontem de um jogador, o clube ideal, tem quatro jogadores lá, um desses ali eu acho que cairia muito bem no Arsenal, belezinha? Então, rapaziada, vamos ver como é que vai ser, seja membro, ajude o canal, tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix, na descrição tem um vídeo explicando, belezinha? Assim você ajuda e fortalece o canal, dá acesso aos conteúdos exclusivos e ao grupo também, lá no Telegram e aos Top Class, lá no WhatsApp, belezinha? Ó, vamos lá, rapaziada. Pelo que eu tô entendendo, o Party, ele pretende ficar o último ano do seu contrato. Todo mundo fala da Arábia Saudita, mas não teve nenhuma conversa com a PIF e até agora nenhuma oferta chegou de clubes da Arábia Saudita pelo Party, pelo Party, né? Até falo aqui, ó, o Arsenal tá interessado em fortalecer o meio campo, se há oportunidade aparecer, eles seguiram, estão seguindo o João Neves, Merino, Zubmendi, né? Aí falo, ó, no momento, pra você fortalecer o meio campo, talvez, ó, talvez precise que o Party seja vendido. O Party seja vendido, vamos lá. Eu não acho que necessariamente o Party precise ser vendido, mas ajudaria, né? Até falo aqui, ó, que o Arsenal tá mantendo, tá de olho nas estrelas ali da Real Sociedad, né? Admiram, Merino, aí tem o Zubmendi e o ponta esquerdo, Ander Barrenetia. É, eu ia falar dele. Aí também apareceu, ó, que o Arsenal talvez esteja se movimentando pelo movimento aí, pelo Merino, né? Que fala que o interesse é antes da Euro 2024. Será? Será que o Arsenal é anti-hype da Euro? Enfim, rapaziada, em relação também ao Smith-Roll, né? Que parece que o Fulham vai voltar com uma proposta mais forte. Eu fiz um vídeo aqui sobre o Smith-Roll, aí teve um cara que falou assim, ó, 30 milhões de libras tá muito bem pago pelo Smith-Roll. Rapaziada, help me, help you. Esquece o fato que ele é bichado. Cara, surgiram poucos prospectos igual o Smith-Roll ali nas bases do Arsenal e da Inglaterra. Se o Smith-Roll não fosse um bichado, safado, salafrário, um recorrente paciente do SUS, muito provavelmente ele seria titulado esse Arsenal e muito provavelmente ele estaria na atmosfera da seleção inglesa. O problema, cara, é que ele não fica saudável, teve uma lesão grave, aí o Arsenal foi se ajustando com ele. E hoje ele não é titular. E jogador do calibre, do talento dele, precisa jogar. E eu, de verdade, eu acho que o Arsenal não tem tanta pressa pra vender ele. Então, pra o Arsenal vender ele, tem que ser uma boa proposta. Tem que ser. A torcida ama ele, o clube ama ele, é um bom jogador, um cara de vestiário. Trinta é pouco. Cara, eu acho que no mínimo, pra você pensar em vender o Smith-Roll, tem que ser quarenta garantidos. Quarenta garantidos. E, ó, cara, se ele fosse um jogador saudável, olha lá se não fosse mais. Ó, se ele fosse um cara saudável. Tá faltando só minutagem. Ia ser mais ainda que quarenta, mais. Rapaziada, aquela coisa, não sejam muito refém de um, dois anos. Tem todo um histórico. Todo um histórico. Eu lembro, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu recentemente. Madweke no Chelsea. O Madweke, se ele não fosse bichado, safado, na época da Holanda, ele teria saído primeiro que o Gakpo. Aí ele voltou de lesão, permaneceu saudável, começou a colocar números. O Chelsea, venha. Já tirou ele do PSV. Então, cuidado com essas análises de momento. Ele é jogador de quarenta milhões de libras pra mais. Ainda tem muito tempo de contrato ainda. Não se enganem. Em relação ao Partey, o que quebra o Partey é o Suiz, cara. Mas o Partey saudável, jogando com ritmo, velho, ele é um jogador excelente, cara. Tem poucos primeiros volantes da categoria do pedigree completos como o Partey. E por lá na passada, não, essa... Da pipocada. Da pipocada. Você poderia criar um argumento fácil que o Partey era o melhor jogador daquele time. Muito do Arsenal deitar o dinheiro que deitou no Rice foi porque esse cara não conseguiu se manter saudável. Veio o Jorginho porque gastaram o que gastaram no Rice porque se o Partey fosse um cara saudável, ele era titular absoluto. Ficaria muito tranquilo pro Arteta até empurrar o Rice mais avançado. O problema dele é as lesões e o Arsenal não quer renovar por causa disso. Ele ganhou um bom salário e o Arsenal quer vender porque, cara, não dá pra contar. Literalmente é isso. Você não consegue contar com o Partey. Agora, a qualidade dele como jogador, ele é elite. Eu falo isso tranquilamente. O Partey é elite. Mas como? E aquela coisa que eu sempre falo pra vocês. Disponibilidade é um ativo. Você está disponível. Ser disponível é um ativo. E o Partey nunca tá disponível. Esse é o problema. Agora, Partey, Rice e Odegaard é um pai também o campo. Saudável. Todo mundo jogando. Pauta o nível. Sustância. Solta pros pontas. Solta tem um lateral pra subir. Partey, Rice e Odegaard. Olha esse meio campo, cara. Saudável. Jogando. Com ritmo. Por que não? Entende? Até acha aqui que o Merino seria uma boa. É uma opção de elenco. Agora, realmente, eu acho que, por exemplo, se o Partey ficar... Ó... Até tava esquecendo. Mas muitos desses movimentos de meio campo do Arsenal eu acho que depende muito do Partey aí sair. Aí, ó... Por exemplo, o Arsenal vendeu o Smith-Roll. O Arsenal vai investir aonde? No meia mais ofensivo? Ou no ponta? Ou no nove? Se o Arsenal vendeu o Smith-Roll, aonde o Arsenal vai investir esse dinheiro? Porque pra todos os efeitos, o Fábio Vila tá lá ainda. O Rice tá lá. Partey tá lá. Você pode botar o Partey. O Rice avançado. O Arsenal vai estar de ponta? É um dinheiro que cabe você aí no Nico Williams? Ou vai estar de outro ponta? Ou vai estar de um atacante? Tô muito curioso pra ver aonde o Arsenal gastaria esse dinheiro. O Arsenal tá muito focado em jogadores e fortalecer pra elevar o nível do elenco. Não é mais um. É elevar o nível do elenco. O Arsenal quer isso. É elevar o nível do elenco. E, cara, o Merino é um cara que fortalece muito o elenco do Arsenal. Mas tem que ver aí. Mas o Partey ficar é uma possibilidade. Eu ainda venderia ele. Porque, novamente, você não consegue contar com o Partey. O problema é que a qualidade dele é inegável. E eu acho que o Astro, talvez, queira muito dinheiro. Faltando um ano de contrato, eu acho que o Astro vai pedir o quê pelo Partey? 30, 40 milhões de euros? Quem é que vai pagar isso pelo Partey? Quem é que vai pagar 30, 40 milhões de euros no jogador bichado no último ano de contrato? Talvez Arábia Saudita, né? E falar em jogadores que aumentem o nível, Calafiore, ó. Eu sei que os torcedores do Astro não querem um update na situação do Calafiore, mas não tem grandes mudanças, né? O Astro e o Bolonha continuam em contato, mas não tem ainda acordo sobre o valor. O problema é que o Bolonha quer esse dinheiro garantido. E a proposta do Astro é chegar com 50 com bônus, né? Aí fala, ó. Apesar que já foi sugerido aí, não tem nenhum problema com o Basel. Saiu aí que talvez o Bolonha queria negociar com o Basel pra diminuir a porcentagem que o Basel tem direito a 50%, ó. O Bolonha quer 50 garantidos, né? Porque ele sabe que vão dar acima de 20 para o Basel. Esse é o ponto. Vamos ver se os clubes conseguem avançar em conversas em breve, mas não tem nenhum grande desenvolvimento para reportar. Rapaziada, apenas uma ediçãozinha rápida, ó. Bolonha pediu pelo Kivel durante conversas com o Astro pelo Calafiore, mas o jogador não está interessado no movimento. Calafiore continua esperando pelo Astro. O Kivel pode sair do Astro com empréstimo com obrigação de compra. De Masio fala, e eu já tinha até comentado sobre isso, o Kivel tem muito mercado na Itália, ó. Inter de Milão, Juventus, a Inter queria um zagueiro canhoto. Zagueiro lateral ali. Eu não sou muito fã do Kivel de lateral, mas na Itália, né? O Kivel na Itália jogou mais de primeiro volante zagueiro, né? Enfim, ó. E a Juventus, para quem não lembra, o Thiago Mota trabalhou com o Kivel na época do Spesia, né? Aí fala, eu acho que a Juventus pode estar interessada para se reunir com o Thiago Mota, né? Vamos ver se eles podem gastar dinheiro em outro defensor. A prioridade da Juventus continua sendo o Todibo, tá? Todibo. Mas, e eu achei a Juventus agora contratou o Cabal. Então eu acho que já era, cara. Juventus e Kivel me surpreenderia muito. Kivel pode aparecer na rota do Milan. O Milan pode. Não está o Milan tentando negociar aí pelo Pavlovich. Então, talvez o Milan na Inter de Milão. A Inter de Milão adora esses empréstimos com obrigação de compra. Mas o Kivel tem muito mercado na Itália e não acho que só na Itália. O Kivel era, quando estava ali no Spesia, era um dos bons prospectos de zagueiros canhotos, belezinha? E a negociação pelo Calafiore está enrolada. Aqui fala o Di Másio, fala aqui, ó. Tipo assim, ó. Antes da Euro, olha aí, ó. O que o BCCZ falava, ó. Antes da Euro, o preço era 30, 35. Aí o Bolonha, ó. Depois das performances dele pela Itália, o Bolonha está pedindo 50. Aí o Astro está disposto a pagar um, dois milhões de euros a mais, mas não 10, né? É complicado, entendeu? O Bolonha está tentando pegar o maior dinheiro possível, mas eles não podem manter o jogador. Então, o movimento é apenas uma questão de tempo, segundo o Di Másio. Let's see, my friends, let's see. Mas os times continuam negociando aquela coisa. O Bolonha quer tirar mais, o Astro quer diminuir, vamos ver se chega no meio termo para reportar. Não tem um grande desenvolvimento aí sobre o Calafiore. Os clubes continuam negociando, o Bolonha quer 50 de euros, o Astro até topa 50 de euros, mas com bônus incluído. Entendeu? E o Bolonha quer o Pix caindo. Se eu fosse o Astro, pior, cara, como eu posso falar isso sem ser hipócrita? Sem ser hipócrita, porque eu sou um cara muito chato com preço. 50 garantidos pelo Calafiore, cara, é um valor esticado por causa da lesão de joelho dele. Mas, ele tem no histórico. Mas eu pagaria porque é um cara que, ó, chegaria chegando. Mas eu entendo o Astro. Não acho que o Astro tá 100% errado, não. Tamo junto.